Imagine um material um milhão de vezes menor que um fio de cabelo. Alta resistência, flexibilidade e muita, muita condutividade elétrica e térmica. Abundância na natureza e potencial de movimentação financeira de mais de um trilhão de dólares nos próximos anos. Isso porque ainda nem é produzido em larga escala, viu? Mas estamos falando do grafeno. O grafeno é esse material à base apenas de átomos de carbono. Então a gente fala que é um material bidimensional, como se eu tivesse uma folha de papel, só que na verdade eu tenho um único átomo de carbono de espessura. Então ele é um material flexível, condutor, leve, transparente. Então ao mesmo tempo ele é muito forte mecanicamente, mais flexível. Tudo isso ele gera uma revolução tecnológica em aplicações. Agora imagine o melhor de tudo. Uma das possibilidades de aplicação de todo esse potencial é na área da saúde. Ele vai até o uso como atividade antibacteriana. A gente pode pensar também na aplicação do grafeno para a parte de fototerapia. Ou seja, eu tenho adesivos onde eu tenho regiões de lesão, por exemplo, um câncer de pele ou outros, onde eu coloco esse adesivo à base de grafeno, tem radiação por luz intravermelha. E eu tenho então superaquecimento dessa região, matando as células cancerígenas. Então isso são algumas pequenas aplicações, um leque muito grande. O assunto foi levado até os alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, através da Semana Acadêmica do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, que reúne os cursos de Psicologia, Nutrição, Farmácia, Gastronomia, Fisioterapia e Biologia. Os alunos prepararam a semana. Então nós tivemos uma abertura com todos os seis cursos do CCBS e depois cada curso foi trabalhar os temas do seu interesse e esses temas foram escolhidos e discutidos principalmente pelos alunos. O que nos caracteriza como universidade é o fato de que nós não olhamos para o conhecimento de forma segmentada, mas exatamente nessa integração transversal. Então eu fico feliz com o evento. A universidade possui o único Centro de Estudos e Pesquisas Avançadas em Grafeno da América Latina, o MacGraph, inaugurado com a presença do físico André Gain, ganhador do Prêmio Nobel pela descoberta do material. O nosso estudo no grafeno e em outras áreas tecnológicas, ele precisa ser integrado com as outras preocupações que temos como universidade, com todas as coisas que em conjunto devem contribuir para uma melhora da vida humana. Nós temos essa honra de ter esse centro aberto aqui à comunidade e as pesquisas estão totalmente voltadas nos setores, concentradas nos setores de energia fotônica e materiais compostos. A contribuição da nanotecnologia e do grafeno, ela é muito rica e a gente quer começar a fazer com que o nosso aluno comece a se interar dessa tecnologia, na área dos medicamentos, dos fármacos, na área dos aparelhos de prótese, de recuperação celular, etc. Legenda Adriana Zanotto